Olá meus girassóis, toda luz do mundo, a paz e a bênção de Santa Sara e de todos nós ciganos, olha aqui a sua cigana de luz atrasadíssima Sim, eu peço desculpas a todos os nossos girassóis, quem acompanhava da comunidade recebeu o aviso, o aviso que o Igor colocou ontem lá que cigana estava dodói, cigana estava dodói, desde sexta-feira eu estava sentindo uma dorzinha, do sábado eu me senti um pouco melhor fiz as mandalas do sábado e ontem quando eu acordei, eu ia almoçar com os meus filhos, com o meu marido para festejar, comemorar os dias das mães mas eu passei o dia no UPS, passei o dia no UPS tomando outra mão na veia, realizando exames de observação a cigana está com uma leve inflamação nas alças intestinais, eu vou ter que operar, mas hoje eu era para ter operado mas como a cigana está muito rechonchuda, o médico pediu para eu emagrecer um pouquinho e eu estou lá me esforçando para isso mas é isso, mas a cigana hoje está melhor e eu gosto de filmar no dia, com a energia do dia tanto os vídeos de quinta-feira, que é o nosso encontro marcado, como os vídeos de domingo e os vídeos de segunda para o Clube dos Direções, todos eles eu filmo no dia, com a energia do dia não deixo vídeos gravados, então ontem, como a cigana não estava nada bem, eu não consegui mas eu peço perdão a todos vocês, eu não gosto de deixar ninguém na mão por isso que eu estou aqui na segunda-feira hoje, trazendo o conteúdo que eu era para ter trazido ontem mas para você que ainda não se inscreveu no meu canal, por favor, se inscreva ativa aí o sininho da notificação e convide as pessoas para conhecerem o nosso canal tá bom? E você que está chegando agora e busca uma cigana de linhagem vidente que é pioneira no mundo onde desvendar casos e a gente só trabalha para a luz seja muito bem-vindo, você chegou ao canal certo bom, vamos lá gerações estão preocupados com o nosso amado Bolsonaro não temos muitas informações pela mídia de fato o que está acontecendo aquela iris e bela na perna dele sem previsão de alta, por quê? O que está acontecendo? eu vim tirar hoje uma geral, uma geral da saúde do Bolsonaro mas também uma geral, em geral, na vida dele também, para a gente ver eu estou com a energia dele aqui, é claro, todos sabem, eu faço uma prévia antes de começar a filmar a energia, já puxei a energia da pessoa, no local, enfim a minha mesa já está consagrada, as cartas também, previamente embaralhadas inclusive e eu não sinto uma energia ruim com ele, não sinto energia ruim no aspecto de uma piora clínica não, eu não sinto isso, no entanto, vocês falam, né, faz... eu fiz a mandala para o Bolsonaro, acho que não faz dois meses creio que eu tenha feito a mandala, mas o que acontece, é muita coisa ruim lançada para ele e Bolsonaro é um homem de um coração incrível de uma integridade incrível e de um caráter incrível no entanto, ele é meio... para começar, ele é humano, nós somos humanos eu sempre falo, quando eu faço as mandalas para as pessoas que para a mandala continuar em atividade protegendo a pessoa, a mandala serve como uma limpeza uma limpeza espiritual, uma limpeza para abrir caminhos financeiros o caminho do amor, a mandala a gente trabalha todos os aspectos da vida da pessoa especialmente o espiritual, mas todos os aspectos para abrir caminhos para a saúde, para os tratamentos serem eficazes para abrir caminhos para o amor, para abrir caminhos para a parte financeira e para fazer a limpeza do que tem de ruim acontece que quando a gente tem raiva de alguém, de uma situação o que Bolsonaro tem motivos de sobra para ficar, né, mediante essas injustiças que ele sofre a gente baixa a frequência da energia da gente então, digamos que a gente fica mais suscetível e vulnerável aos ataques no caso, por exemplo, deles mandarem feitiçaria para ele pode não pegar na totalidade porque ele está com a proteção da mandala mas se ele baixa muito a frequência da energia dele ela acaba, a feitiçaria pode pegar sim não na sua totalidade, porque se ele não tivesse a proteção do papai do céu que ele tem uma mulher de fé como ele tem e as mandalas que a cigana faz para ele ele já estaria com certeza numa situação bem delicada então, mas eu vim te ver no mais geral o que podemos esperar para a saúde do Bolsonaro o que podemos esperar no geral para ele, né, em relação ao nosso Brasil também tá bom? Vamos lá então com a permissão de vocês e é claro, não poderia deixar de agradecer a todos vocês que nos ajudam com o Pix um real que seja, a todos vocês que são membros deste canal e a todos vocês que são assinantes do Clube Girassol o Clube dos Girassóis você encontra clicando na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário lá é uma outra plataforma que não tem a ver com o YouTube aonde eu trago revelações acompanhe, acompanhe pelos comentários quem faz parte do Clube dos Girassóis são revelações que eu não posso nem cogitar trazer aqui são revelações surpreendentes e inéditas no mundo que nenhum outro vidente faz só eu, né, lá no Clube dos Girassóis eu não posso, porque como a gente vive nessa democracia eu não posso trazer aqui no YouTube então eu criei esse Clube dos Assinantes que é o Clube dos Girassóis que é uma outra plataforma que vocês vão ter acessos por um valor bem acessível toda semana, por um ano a previsões inéditas e tremendas, tá bom? então, participe então a todos vocês que fazem parte do Clube dos Girassóis a vocês que são membros do canal a vocês que nos ajudam com o Pix 100% deste valor é destinado a resgate e tratamento de animais resgatados vítimas de maus tratos, abandono e vulnerabilidade de meus, de outros abrigos de outros protetores voluntários e dependentes são centenas de animais que se alimentaram hoje graças a sua ajuda então que você receba em triplo em saúde, em paz, em amor, em bênçãos na sua vida a gratidão em nome deles ou tchau bom, vamos lá então também tô curiosa porque a energia dele não tá ruim mas tá oscilante demais eu sinto os pensamentos dele é como se ele quisesse sair correndo daquele hospital pra fazer algo importante é uma ansiedade muito grande eu sinto mas também não sinto uma saúde 100% tá? não sinto não não vou né? vamos lá vou fazer com dois baralhos o meu baralho e esse baralho aqui da sorte vamos lá peça aos meus mentores de luz que me usem como instrumento e me traga por favor revelações precisas e objetivas como está de fato a saúde do nosso amado Bolsonaro o que podemos esperar pra saúde dele do futuro? o que podemos esperar pra ele pra colaboração da nossa terra do nosso Brasil? por favor nos revelem tchau tchau vamos esperar a saúde do nosso Bolsonaro eu estou um pouco lenta por conta das medicações eu estou tomando pra mal tomei um pouco lenta mas estou bem pra fazer o vídeo hoje vamos lá vamos esperar com o nosso Bolsonaro tchau tchau travou travou vocês já perceberam que quando eu puxo a energia do Descondenado as cartas ainda mais no clube de gerações que lá eu falo sem papas na língua as cartas elas grudam e quando a energia de uma pessoa do bem como elas ficam é nítido né vamos lá tá dando bem pra vocês visualizarem aí né gerações eu tenho que estar bem com dor eu não consigo me concentrar pra fazer vídeo eu estava com muita dor ontem tanto que eu passei o dia né só vim pra casa à noite grug grug mas vai ficar tudo bem a gente passa por aquilo que a gente tem que passar ou pro nosso resgate ou pro nosso aprendizado ou ambos vamos lá peço que me usem como instrumento e por favor nos tragam previsões revelações sobre a saúde do nosso amado Bolsonaro e também tem fitçaria sobre ele sim ou não por favor o que podemos esperar pra colaboração dele em relação ao nosso brasil tá travou inclusive tem pessoalzinho da canhota aí fazendo vídeo falando um monte de besteira que ele inventou essa doença pelo amor né é mais um jeito que ele inventou essa facada né que ele tem complicações e vai ter já tirei sobre isso tem vídeo sobre isso inclusive no clube dos girassóis vai ter complicações por conta dessa facada por toda a vida dele vamos lá que eu tô ansiosa também aos e pedras ratos aqui não porque sempre tem um engraçadinho da canhota que vem aqui pra falar né ai ela tá falando eu tô falando o que eu vejo nas cartas por isso que eu tiro na frente de vocês cobra né E sabido por todos, que Bolsonaro, ele está alinhado de forma extremamente positiva, e nós sabemos disso, mas eu tenho que falar, ele tem um amor incondicional pela nossa terra, inclusive a terra que ele escolheu criar os filhos dele, inclusive a menina mais nova, ele podia ir embora do país e deixar isso tudo pra lá, não é? Mas por amor, Casa do Coração, ele quer uma pátria feliz, que os pássaros rumam a uma pátria livre, uma pátria justa, uma pátria liberta, de tudo isso que... Eu tenho que medir palavras aqui, né, gerações? Vocês sabem disso. E é o que nós sabemos. Então, ele está alinhado com pessoas de fora, e nós sabemos quais as pessoas que tem a ver aqui, navio, longe, pessoas de fora, em prol de salvar a casa, nossa casa, nossa pátria, nosso Brasil, nossa terra, certo? Da mesma forma que nós sabemos, e as cartas confirmam. Só que ele deixou claro, né, ele deixa claro isso. O Bolsonaro, ele não age como uma cobra, como faz a canhota, pelas laterais, pra dar o bote, não. Ele deixa claro, até pra nos trazer esperança, trazer esperança pros gerações que estão desacreditados, que é possível esse Brasil ter jeito, ele não age com muita prudência nas ações dele. Aqui a raposa fala sobre prudência. Não, ele não age com muita prudência, tá? Então, é claro, eu deixo bem claro isso pra vocês. Ah, mas você fala muito de política. Não é questão de política. É questão, gerações, que nós estamos numa luta nítida do bem contra o mal. Da luz contra as trevas. E as trevas estão pesadas sobre nós. Então, é claro, feitiçaria. Foram lançadas várias contra ele, tá? A casa da compra. Muita feitiçaria contra ele. No entanto, não pegou na sua totalidade, tá? Esse Elisipela pode ser um restiquio do que foi lançado pra ele. Não pegou? Não pegou. Não pegou na sua totalidade. É o que eu falo. A limpeza da mandala, a fé da pessoa, o que ele não pode deixar baixar a frequência de energia, tá? Mas aqui eu vejo... eu tenho uma coisa muito, muito importante pra falar pra vocês, tá? Ele vai permanecer um tempo internado, sim. Paus e pedras. Por quê? Vamos falar da saúde dele agora, tá? Por quê? Aqui eu tenho os ratos. Porque... não é só o problema da Elisipela. Eu sinto isso pela energia dele. Pela oscilação da minha vela aqui, ó. Tá vendo? Ela tá numa chama bonita, mas ela tá oscilante, tá? Então, ó... não sei se vocês veem daí a fumaça negra saindo. Isso é restiquio de energia negativa, tá? É claro, praga sobre ele, negatividade lançada. E por mais que ele tenha proteção da mandala, por mais que ele tenha proteção das orações da esposa dele. Quando ele fica com muita raiva e revoltado porque ele quer fazer as coisas pra ontem, ele baixa a frequência de energia, então ele abre um campo aonde uma parcela dessa energia que lança ou pega. Mas é claro que a mandala protegeu. Mas... e todas essas... papai do céu em primeiro lugar, tá? Mas o que eu quero dizer pra vocês que em matéria de saúde, eu sinto, tá? Que não é só Elisipela, não. tem complicações da parte intestinal, sim. E eu imagino as dores, tá? Porque eu com essa inflamação nas alças intestinais estou sofrendo um bocado, né? Tanto que eu não trouxe. É o que eu falei. Só em último caso pra eu não trazer vídeo pra vocês no dia, como foi ontem. E último caso pra eu ir pro hospital, né? Toda vez que eu vou pro hospital, eles querem me internar. E eu acabo assinando pra vir pra casa. Cigana é teimosa. Mas eu faço ideia das dores que ele está sentindo, tá? E também eu vejo problemas na parte circulatória. Então, eu não vejo previsão de alta agora pra essa semana, não. Pode ser que pra outra semana ou outra, sim. Tá? Complicações pra ele ser ficar entubado, alguma coisa. Eu não estou vendo, não. Mas os médicos, pelo que eu estou vendo claramente aqui, tá? Eles seguraram, tá? Casa 20, aqui é o centro do jogo. Seguraram. Estão segurando nele. Primeiro que o tratamento via intravenosa é mais seguro e necessário pro quadro dele, tá? A irisipela é física, mas também é proveniente de muita negatividade lançada. O que lançaram pra ele é pra parar ele. E como que a gente para uma pessoa? O que que leva uma pessoa a caminhar? As pernas. Entende como que funciona a energia? Exatamente. Mas não é só isso. Ele está, sim, com complicações também na região do binômen. Ele está, tá? Ele está com complicações na região do binômen e também na parte circulatória. Então, a internação agora é inevitável, imprescindível e até pra ele sossegar o facho dele. Porque se mandar ele pra casa, ele não vai ficar quieto. E aí, sim, ele pode complicar muito a saúde dele demais, tá? Mas, assim, lançaram. Lógico que lançaram, tá? Mas não pegou. Não pegou, tá? A cobra é quando fazem algo mal pra gente. Mas não pegou porque não me veio a lua. não me veio o urso, não me veio a torre. Ou seja, vocês mandam e a espiritualidade protege. Não é, o canhotada. E protege. Então, ele pode ter sentido restiquio disso, é claro. Se mandam negatividade pra gente, né? Não tem o corpo fechado. Manda negatividade, manda negatividade, manda negatividade. É claro que a hora que baixa um pouco a energia dele, pega. Não, mas não pega na sua totalidade. Porque o que mandaram pra ele, se tivesse pego, ele estaria debaixo de sete palmos. Mas não pega, tá? Bolsonaro é protegido por Deus. Agora tem coisa aí, tá? Por quê? o Bolsonaro tem um segredo que na verdade ele quer que o Brasil saiba. Novamente a casa da nossa terra que saiu no jogo e a casa das nuvens. Ou seja, é como se essa revelação dele fosse uma tempestade é que mediante tudo o que está acontecendo eu tenho um gosto de falar essa palavra aos nossos... aliás, a todos que estão colaborando com os animais, o resgate dos animais do Rio Grande do Sul. Muitos animais não estão em abrigo, estão sendo resgatados, alimentados, mas estão ficando na área firme de terra, ali onde não 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 está alagado, mas não tem, os abrigos já estão lotados, então se você tem um espaço que você possa acolher esses animais, entre em contato com os voluntários, porque tem muitos cães ainda sendo resgatados, gatos, e infelizmente não estão indo para o abrigo porque os abrigos estão lotados, né? Muitos animais ficaram suas humilhas, enfim, a todos que estão ajudando as pessoas, o colégio do meu filho, o colégio do meu filho, e na sexta-feira a tardezinha, como assim da noite foi a apresentação de Dia das Mães, e houve caminhões e caminhões saindo com as doações que o colégio, e o colégio do meu filho faz esse tipo de ajuda, né? Ele é coligado à Unisco, inclusive, enfim, e aqui em São Paulo muitas pessoas estão unidas enviando muitas coisas, muitos alimentos, ração, roupas, material de higiene, os nossos irmãos do Sul ficaram sem nada, sem nada, então a cada um de vocês que possa ajudar com o mínimo que seja para eles é muito, vamos ajudar os nossos irmãos a terem forças para reconstruírem aquele estado, eles precisam da nossa força muito, a mídia não está mostrando um terço do que eles estão vivendo, eu amo o povo do Sul, eu amo e eu oro por vocês todos os dias, estou fazendo a minha parte, e sei que cada um de vocês aí vai fazer de vocês também, tá bom? bom, vamos lá, voltando, o que o Bolsonaro tem para provar e trazer de provas graças às alianças lá fora vai fazer uma tempestade aqui na política do Brasil, tá? Então, tem a ver com coisas ocultas, pode mudar tudo, casa da chave, casa da chave, e eu posso falar o que é? Aqui não, senão eles vão, tira o meu vídeo do ar, pode ter certeza disso, mas o que Bolsonaro tem para trazer vai mudar muita coisa na história desse país. Eu teria que fazer uma tiragem para ter certeza do que acontece que o lado maligno ou vocês acham, vocês acompanham as minhas tiragens, vocês acham que muitos falaram que ele fez a passagem e ele não fez a passagem, ele está vivo, o desgovernante está vivo e ele quer se vingar do Brasil, haja vista a atitude dele em relação agora ao sul, né? Enfim, preciso falar muito, não é preciso, não, pois é. eles vão tentar impedi-lo de fazer isso, porque ninguém além do Bolsonaro vai poder fazer e trazer uma revelação que ele tem, que pode trazer, fica ruim, fica pêssemo e mudar completamente o rumo da história desse país. Então lançaram, estão lançando para ele tudo o que puderem, tudo o que puderem, mas papai do seu só parou Bolsonaro e Bolsonaro não está internado, viu canhota, para fugir do que aconteceu no sul, não. Ele está internado para ele não morrer, mediante a saúde dele está muito delicada, inclusive eu insisto em dizer isso para vocês, tá? Já fiz tiragem, isso não vai acontecer agora, não estou sentindo agora, tá? Entendam bem, não interpretem mal e nem eu quero passar, não passar de uma forma correta para vocês. O fato é que futuramente nosso Bolsonaro, futuramente, tá? O desencarne dele vai se dar por complicações dessa facada. por mais que ele tenha realizado cirurgias, por mais que ele receba os melhores tratamentos, os melhores médicos estão aqui, tem médicos bons no mundo inteiro, mas aqui no Brasil se concentra médicos excelentes. Futuramente, o que vai levar ele ao desencarne é essa facada. E ele está com a saúde bem delicada, não corre risco de morte, não, agora não, tá? Mas ele vai ter que cuidar, então, Bolsonaro está internado, por quê? Parte circulatória, parte intestinal e ele se pela, tá? Ele se pela o menor dos males, por mais fia que esteja ali na foto, é o menor dos males ali, entendeu? Para se resolver, então não vai sair tão cedo do hospital, não vejo ele saindo essa semana do hospital e talvez nem a outra, pode ser, pode ser, né? Mas essa semana, essa semana mas eu posso dizer para vocês, tá? E o Bolsonaro sobrevive a isso tudo e o Bolsonaro tem algo muito importante que a canhota sabe que vai mudar toda a história desse país. Primeiro, tá? As eleições de outubro estão aí e a gente sabe que a direita vai para cima e a direita vai tomar conta, né? Vai ganhar as eleições aí. mas ele vai trazer algo, uma revelação com a ajuda lá de fora que ele vai ser a ponte para isso. Casa da Semonha e Casa do Buquê que vai mudar tudo. Vai mudar tudo para a nossa terra e vai ficar feio e vai ficar ruim. A casa vai cair para o desgovernante e para os seus aliados também. Bom, eu estou pensando, eu ainda não fiz o vídeo hoje para o clube de direções. Eu vim trazer primeiro esse vídeo já para mandar para os produtores já para lançar o quanto antes tendo em vista que o vídeo de ontem, né? Não consegui fazer. Talvez eu traga essa revelação. O que Bolsonaro vai trazer para o nosso país? Porque lá eu posso falar coisas que eu não posso trazer aqui. mas eu posso garantir para vocês que é algo que vai dar um giro de 180 graus nessa terra. Então, continuem orando para o nosso Bolsonaro, para a recuperação dele ser mais rápida, para ele elevar a energia dele, não ficar com essa raiva que ele está desse maligno porque a gente dá força para o maligno. Quando a gente fica com raiva revoltada, eu também fico. É? É, mas eu procuro concentrar a minha energia na luz, confiar na luz, porque aí ele baixa a frequência de energia e essas energias acabam de certa forma pegando nele. É? Não na sua totalidade, entendam bem, mas de forma parcial sim. E a gente precisa agora emanar muita energia positiva para ele, para ele continuar a missão dele. A missão dele junto ao Brasil não acabou. Não acabou. não adianta, canhota. Esse homem vai cumprir a missão dele aqui na nossa terra. Tá bom? Bom, esse foi o nosso vídeo de hoje. Não esquece de deixar seu joinha. É muito importante para o YouTube recomendar o vídeo para outras pessoas. Tá bom? e eu deixo a todos vocês minhas gerações. A minha bênção cigana, a proteção da nossa mãe Santa Sara, nossa padroeira, que ela cubra cada um de vocês com o manto dela. Que nosso papai do céu todo poderoso, nosso criador e nosso mestre Jesus estejam presentes na casa, nas atitudes, no coração de cada um de vocês. Excelente semana a todos. até quinta-feira e para você que é do Clube de Gerações até daqui a pouquinho também. Até daqui a pouquinho na nossa televisão inédita. Tá bom? Fiquem na luz. Que haja luz. Mantenham a energia elevada. Orem para o nosso Bolsonaro. Orem para os nossos irmãos do Sul. Todos eles, humanos e animais. E vamos. Porque eu estou muito orgulhosa do nosso povo. Se não fossem o povo pelo povo. Tanta gente não estaria recebendo ajuda. E são pessoas como vocês que estão se unindo. Muitas pessoas perderam as suas casas. Mas estão ali se unindo servindo também de voluntários. E são pessoas como vocês que vão reconstruir esse Brasil todo. Todos vocês. Todos nós unidos. Tá bom? Deus seja contigo. cada um de vocês. Beijo da cigana. Amo vocês gerações. Gratidão, gratidão, gratidão. Aliás, a mandala é um ritual onde a gente afasta a negatividade e fortalece a proteção espiritual entre outras situações também. Afastar negatividade, inveja, coisas pesadas. Sim, sim. Afastamos todos os tipos. Eu falo afastamos porque eu só sou um instrumento. Eu trabalho para a espiritualidade de luz. Então, para você que tem interesse em mandala de luz tem aqui o nosso WhatsApp.